Notícias da base com Fabrício Júnior, oferecimento Valmor Milanês, Coala Flexo, Shield Car, Marci Krebs, CM Metal Corte, Cooper Cocal, Instituto Fabrício Alain. A base do Criciúma Esporte Clube está de mudança nessa temporada de 2023. Informação trazida pelo Tabelando nesta segunda-feira se confirma. Guilherme Bosley, o Guila, está deixando o comando das categorias de base do tiro. O profissional acabou recebendo uma proposta do Curitiba, proposta essa que o agradou, que foi convincente, e acabou levando o Guila para a capital paranaense. Inclusive, deve exercer uma função de coordenador das categorias de base do coxa e também comandar a equipe sub-20. O Guila chegou no início do ano passado no Criciúma Esporte Clube, responsável direto, inclusive, pela organização da Copa Criciúma Sub-17. Tem feito um trabalho de reestruturação na base carvoeira e que vai deixar o seu legado também em frente ao Criciúma Esporte Clube. O Guila sai deixando um legado desta competição na Copa Criciúma, deixando o time Sub-17 do Criciúma Esporte Clube entre os melhores do campeonato catarinense desta temporada. Sub-15 da mesma forma e o Sub-20 classificado para a Copa São Paulo de futebol júnior e também para a semifinal do campeonato catarinense com três rodadas de antecedência. Inclusive, na categoria Sub-17, alguns atletas já estão com um contrato profissional com o Tigre. O próprio Gabriel Capella, atacante que fez quatro gols na Copa Criciúma Sub-17, foi um dos destaques do Criciúma nesta competição. E também o volante Lucas Bugues, que acabou fazendo um belo campeonato e assinou nesta semana o seu contrato profissional com o Tigre. Então, é um trabalho de base que é feito pelo Guila, que foi coordenado pelo Guila desde o início do ano passado e que agora se encerra neste ciclo com a sua coordenação com o Guila indo para a equipe do Curitiba. Até então, não se ventila nomes para esta função. Alguns nomes, óbvio, são indicados de conhecimento aqui da nossa região, mas o Criciúma certamente estará trabalhando para repor à altura este trabalho que vinha sendo feito por Guilherme Bosley, o Guila, no comando da base Carvoeira. A categoria Sub-20 segue disputando o campeonato catarinense, ainda restam três jogos para o término da primeira fase da competição, depois as semifinais e aí o Tigre brigará pelo título estadual nesta categoria. Já no Sub-17, o Criciúma acabou perdendo uma posição, perdeu a liderança para a Chapecoense, mas tem dois jogos a menos, que é a equipe do Oeste Catarinense, três pontos a menos. Então, com uma vitória, já retoma a liderança do estadual nesta categoria e o Sub-15 também brigando por classificação para a semifinal. Vem muito bem, obrigado. A base do Criciúma Esporte Clube nesta temporada de 2023. A gente vai seguir acompanhando toda essa movimentação após a saída do Guila e, claro, que todas as notícias da base do Criciúma Esporte Clube você encontra aqui no Tabelando. Notícias da base com Fabrício Júnior. Oferecimento Valmor Milanês Coala Flexo Shield Car Marci Krebs CM Metal Corte Cooper Cocal Instituto Fabrício Alain Freire Vieira Merda Mach Folha Fu Has Ans